Oi meninas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo onde eu trago dicas de moda, por isso não deixe de dar o like, de se inscrever e de ativar o sininho para receber todas as notificações. Eu sou Cíntia Lepaus e vamos ao vídeo! O inverno se aproxima, só que na maior parte do nosso país, essa estação passa quase despercebida, com exceção, é claro, do sul do país. É como se por aqui houvesse apenas uma meia estação com algumas frentes frias e é por isso que o vestido é uma peça muito aceita durante o ano todo. Nas regiões onde o inverno não é tão rigoroso, bastam apenas algumas peças como cardigans, blazers, casacos e botas para compor seus visuais de inverno usando vestidos. O vestido jeans é uma dessas peças que não pode faltar. Além de coringa, o vestido jeans está em alta e com ele você pode compor inúmeros looks, seja para o dia a dia, para sair à noite, como para ir à igreja. Por ser de um tecido mais encorpado, ele é ideal para essa época do ano. Na maioria das vezes, um vestido jeans com mangas compridas já resolve o problema. Se for com mangas curtas, é só jogar uma sobreposição, como um colete ou outra peça, como um cardigan, que será o suficiente para te aquecer naquele momento. Um calçado como tênis ou coturno e você estará pronta para sair. Se o modelo do vestido for aquele que você já usou durante o verão, seja ele sem mangas ou com alcinhas, melhor ainda. Você vai fazer uso de uma peça que não vai ficar encostada só porque se trata de uma peça de verão. Você agora vai usar esse vestido e transformá-lo num look de inverno. E é muito simples, você vai botar para jogo aquele casaco ou blazer que já estava guardado no seu armário e compor visuais super estilosos. Outro item que parece ser exclusivo de primavera é o vestido floral. Com ele você pode fazer composições lindíssimas e super alegres para usar no inverno. Além de super charmoso e adorado no universo feminino, ele rende looks incríveis para várias ocasiões. Para o dia, aposto em cores que dão destaque para a beleza das estampas. Para manter o tom leve do visual, é importante ficar atenta ao uso dos acessórios. Isso porque os vestidos florais já têm estampas riquíssimas em detalhes. E nesse caso, menos é mais. É normal que tenhamos algumas dúvidas ao escolher um modelo de vestido floral para sair à noite. É importante deixar claro que depende muito do modelo, das cores e do comprimento do vestido. Além disso, vai depender do evento que irá frequentar. O vestido longo conversa muito bem com eventos noturnos. Ele acrescenta elegância e formalidade ao look. E a estampa floral agrega mais charme ao visual. Ao passo que o vestido curto ou na altura do joelho é um dos queridinhos das mulheres pela versatilidade. Usá-los durante o dia significa compor visuais mais leves e menos trabalhados. Já para a noite, produções com peças mais elaboradas são opções certeiras. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado das minhas dicas. Os links das lojas estão na descrição do vídeo. E por hoje é só. Espero que tenham gostado das minhas dicas. Beijos e até o próximo vídeo.